Tadinho de bebê, carne, só terminou o estoque, mas a imprensa, toda convidada pode ir que vai ser bem recebida. Um abraço e parabéns. Todo obrigado. E aí, uma palavrinha aqui para a TV Ságio, como é que você se sente nesse momento? Bastante alegre, realizado como presidente do Vasco no primeiro ano. Sabia que era difícil, mas tinha certeza da vitória, porque era um grupo muito unido. E eu tinha confiança, eu falei para o Assis, a gente é campeão e graças a Deus que a gente foi campeão. E a quem você dedica esse título? Esse título eu dedico aos jogadores, à família dos jogadores, à diretoria, à minha esposa, aos meus filhos. São pessoas que estão do meu lado, na hora que eu estou aqui agitado, eles estão lá ligando para mim, me acalmando. Então, essa vitória eu dedico mais à minha família, aos jogadores, à diretoria, a todos os torcedores do Vasco da Guerra. Você é um homem que sempre acreditou no esporte e o incentiva de toda forma. Que mensagem você daria aos outros presidentes de clube? Eu gostaria que os empresários, eu como empresário, eu gostaria mais que os empresários olhassem para o futebol. Cada um, empresário, tomasse conta de um time, que seria talvez bem melhor o campeonato. O campeonato chegou no final bonito justamente pela equipe do Vazedo e a equipe do Vasco. A gente sempre cantou a pedra e aconteceu. E que venceu o melhor que foi o Vasco da Guerra. Mas como é que você viu um campeonato que não teve premiação? É, eu acho que teve uma falha do poder público, entendeu? Isso é para ser corrigido. Eu não tive a oportunidade de conversar com o prefeito. Eu tenho certeza que faltou o empenho da diretoria, da liga, dos clubes, ter reunido, ter ido. Que o prefeito é um cara bom, um cara de bom senso. Tinha certeza que tinha premiação. Mas na próxima campeonato, tenho certeza que vai ter premiação para a gente dar um bicho maior aos jogadores. Parabéns por essa conquista. Obrigado, agradecer os torcedores, agradecer os jogadores, agradecer a imprensa. E esteja convidado para a gente comemorar esse título.